E aí? Beleza? Voltando aqui, eu tô um pouco com os olhos ruins, porque o Exu tava na terra, né? Então fica tudo escuro. Foi terminado o ritual que eu comecei a apresentar pra vocês do amor aqui. Então eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Então eu sou o Mago dos Mistérios. Não se esqueça disso, esse aqui é o canal. Mago dos Mistérios. Esse aqui é uma continuidade do primeiro vídeo do trabalho de amor, que eu mostrei pra vocês antes. Como eu falei que eu ia voltar quando o trabalho tivesse terminado, como a entidade chegou, ficou muito tempo em terra, eu tô me situando ainda, tá? Então, se eu errar, dá um tempo na cabeça. Vou mostrar pra vocês como é que ficou não foca muito longe por causa das regras, tá? Então, como eu falei no início, que eu ia sacrificar aqui uma galinha pra Maria Padilha, um galo pra cá rua e uma galinha pra Maria Padilha. Por quê? Porque é um trabalho adicionado de um homem para uma mulher. Eu virei as fotos pra não aparecer o cliente. Mas o trabalho está aqui. Está perfeito. Agora eu vou colocar as outras coisas que vai aqui, as flores, as bebidas, tá? E mais algumas coisinhas que eu coloco. Pra encerrar o ritual, eu não vou mostrar mais nada. É só isso aqui. Tá? Então, esse é um trabalho de amor pra tranca a rua das almas e uma Maria Padilha das almas. Foram sacrificadas um total de três águas. Um galo pra tranca a rua e duas galinhas pra Maria Padilha. Tá bom? Então, ficou bonito o trabalho. Ficou top. Ficou bem forte. Estou com um bichinho ficando achando esquento. Quem quiser um trabalho que nem esse aqui, é só me chamar no WhatsApp. Tá? É um trabalho muito formoso, como se diz assim, as entidades. Cara, eu tô me sentindo cansado. É isso aí, gente. Eu vou terminar aqui. Eu vou botar as flores, as pétalas de rosa, as flores, os cravos, também vai cravo, tá? Que trabalhou o manchou junto, vai o cravo junto, tá? A champanhe e o uísque das entidades. E tem umas outras coisinhas que eu coloco aqui, mas é segredo. Não dá pra revelar tudo. Porque o segredo do sucesso é o segredo. Tá bom, gente? Então, espero que tenha gostado. Se gostou, não deixa eu anotizar esse trabalho aqui. Pode ser pra você também que está aí assistindo e está com problema afetivo, está com problema de relacionamento, está com a pessoa não está te dando atenção ou tu não está conseguindo conquistar pelos teus próprios méritos. A espiritualidade está aí pra te auxiliar e te ajudar na tua trajetória. Tá bom? Forte abraço aqui do Barco dos Mistérios e não se esqueça de ativar o sininho, seguir, compartilhar e coloque seus comentários. Tire suas dúvidas sobre esse trabalho aqui. Forte abraço a todos e muito axé. Beijos. Fui.